Bom dia, Manga! Vamos conferir agora o nível do rio, né? Pelo visto aqui, ó... Abaixou, né? Vamos ver agora quanto que ele abaixou. Na régua aqui mede 9 metros e 46 centímetros. Então... Baixou aí em torno de 6 centímetros, né? De ontem para hoje. Então, bacana. Beleza, estão nas nossas atualizações aqui. O rio começou a baixar, né? Com esse sol quente, está aqui rapidinho e vai... Chegar o... Dar mais uma tranquilidade aos ribeirinhos. Que estão aí... Né? Apreensivos com... Essa quantidade de água... Que eu viven aí recebendo ao longo dos... Aqui nos dias aí. Então, bacana, pessoal. Baixou 6 centímetros, né? Já é alguma coisa. Só a esperança de saber que não vai encher mais. Por enquanto, né? Se não chover... É o canal Tião Salas Oficial. Informando vocês aqui a respeito do... Da cheia, né? Do Rio São Francisco. 2022. Hoje é dia 4 de março de 2022. É isso aí. Se inscreva no canal Tião Salas Oficial. Ative o sininho. Para sempre estar por dentro dos vídeos. E também deixe o seu like. Um abraço. Muito obrigado. E muito bom dia a todos. Os nossos... Ouvintes, né? Os nossos... Acompanhantes aí do canal Tião Salas Oficial. Beleza? Manga, Minas Gerais. E o porto do grupo aqui. Está uma floresta, né? Muitas árvores. Como diz meu amigo ali. No porto do Tamuá. Diz que é o porto dos pau. Só que ele corre bastante, viu? A corredeira está... Forte ali, ó. Vem um barquinho ali, parece. Vamos aguardar para a gente fazer uma imagem com ele aqui, né? É o canoeiro. O camaleãozão ali. Olha no rio. Vai lá, ó. Batei uma sede agora, bichão. Camaleão. A natureza. Tá com sede, ó. Tá com sede, ó.